Gente, finalmente eu vou comprar o Lebron aqui, ó Comprei e agora eu estarei testando ele em uma partida Eu e a salsicha, velha puta aqui da minha amiga Vamos ver, né gente, como é que vai ser a gameplay Será que eu vou barbarizar ele de início já? Será que eu vou pegar a manhadeira de início? Vamos ver, né? Vamos ver Use provocação durante a partida, elas são divertidas Ah, foda-se, eu quero saber isso aí E ó, já estamos partindo aqui E vamos que vamos Se você é meio Lebron, sabe o jogo do Lebron Comenta aí embaixo que eu quero ver, tá certo, gente? Não é não, Igona? Vou sem perc, eu não tenho perc, né? Bom, vamos lá Eu espero que seja divertido E eu não me arrependa Será que eu vou arrepender? Caralho, nível 12, nível 10 Eu não tenho nem perc Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que vai ser tudo Eu acho que vai ser tudo Lembrando que esse é o personagem novo, tá certo, gente? Não sei jogar Não faço a mínima ideia Já joguei contra E vamos ver agora 2x2 O primeiro é expulsar, 4 ganha Hum, meu Deus Deixa eu ver Bataque do nosso ciclo dele normal Beleza Ele dá uma enterrada, é? Ah, eu não consigo fazer Ah, ele dá uma enterrada Beleza Beleza Ok Ele carrega habilidade? Deixa eu ver Ele deve carregar Ah, ele pegou uma bola Pra dar mais dano Oh, gente Gostei Matei? Foi eu que matei? Foi, foi Joguei é pra você a bola Só não sei como é que é Que funciona isso Ai, nossa Ah, não tô entendendo nada O botão direita Ele, peraí, deixa eu ver Gente Por que não carregou? Peraí que eu não tô entendendo muito bem Toma Gente, eu não entendi Gente Gente, eu não entendi muita coisa Ainda mais lá em tudo Meu Deus É muito rápido Gente, deixa eu ver meu dano É, eu fui podre Eu fui podre Eu fui podre Fui podre Vamos lá A segunda partida De Lebron A primeira foi fácil Eu achava que ia ser difícil Gente, ele tá forte mesmo É, não sei Faça chover, cara Sua equipe ganha 20% de velocidade E projétil Ó, Hit É bom que já comeu com O hambúrguer do Salsicha Quando ele joga, né Que vira um projétil Ah, mas eu nem jogo A joia que bate Meu Deus Esse é o nome do Superman Eu só foco em Em ultar Ficar super saiadinho E tacar o quê? Vou botar direito Tá ótimo O quê? Tacar o quê? Ok, League of Legends? Sim Vamos lá, gente Esse vídeo já vai pro YouTube hoje Lembra que eu faço live todos os dias Aqui no YouTube 2 horas da tarde Deixa aquele like Vamos lá Ó, ele dá uma enterrada Muito da hora, gente Só que eu percebi Que ele é mais forte Com a bola Ai Quase que eu me fudia É um trem Ah, peguei a bola Pronto Ele é mais forte Com a bola Ai, não consegui Eu queria saber Como é que vai Aquele nóis do passe A pessoa fica passando Pus outra bola Eles gressam Ah, mano A bola Nossa, toda vez que eu uso O cara sai, velho Que saco Ai Olha isso Tomado O conceito do personagem Eu gostei muito Mas achei ainda Um pouco difícil De se entender Mas é porque Eu comecei a jogar agora Com ele, né Ó Pera aí Ó Nossa, é lindo Velho As habilidades Como é que vai Para puxar uma bola Eu não sei Tem que esperar um pouco Ah, não Eu peguei É, a habilidade dele Eu acho Tá quase morrendo A menina aqui Olha que legal Velho O combo Ai Ai Tomei Toma Ah, boa Mais um Mais um Não, mais dois ainda Olha, voando Que que é isso É, eu sou pra mim É Ainda não entendi Como é que vai Pegar a bola Pera aí Deixa eu sair pra cá Ah, é só Botando o direito Ah Sai Mais um Emeluchado Do caralho Puxa a bola Não tem bola Não tem bola Até agora a bola Nossa, tá morrendo Sai Morri Nossa, eu sou de tensão Se jogar a bola O passo Volta a pessoa Eles tem bola Ela é bem ruim É que faz sentido Né, gente Olha essa mulherzinha Chata aqui Nossa, ela não gosta Tomei Toma Ok Bora, bora, bora Bora, bora Borei Nosso vermelho Ou essa aqui mesmo Ai, me conselou Eu tô sem bola Sem bola É só um lixo Tá me congelando Esse lixo aqui Nossa Peguei a bola Ah Porra, essa vagabunda Tá Aqui a vida dela A vida dela A vida dela A vida dela Tô indo Não Nem 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 Eu tô quase caindo Me ajuda Ai, morri Não Não Ah Morri Não Olha, vim Não É, ele sem bola Ele é bem Ruizinho Se ele tiver com a bola Ele é muito forte Muito forte Gostei muito disso Foi legal Foi legal Foi legal Foi legal Vamos ver meu dano Ó, 278 Foi legal Foi legal Foi legal Tchau Tchau